Joga Corinthians Joga Corinthians Joga Corinthians Joga Corinthians, sobra o torço corintiano Pois o dia está chegando, está chegando o dia O dia de sair gritando É campeão, salve o timão É campeão, salve o timão Pois há 22 anos o grito Está verde, está calado, está triste, está contido Não desanima não Pois está chegando o dia da libertação No grito, ser campeão No grito, tentar 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 campeão Toga coriçan, coriçan, coriçan